E aí, galera, eu sou o Diego, dessas, galera, vocês estão aqui pra nós de Minecraft, dessas, galera, mais minigame, não, mais minigame aqui de Minecraft, dessas, galera, minigame da vez é Super Smash Mobs, daí vocês me perguntam, ah, por que que o Diagon tá vando, é Legio, vou tentar aqui, opa, vai, ah, agora não deu, mas enfim, bora lá, galera, ah, eu vou jogar um minigame que hoje se chama Super Smash Mobs, ok, então, bora, bem, galera, bora lá, deixa eu selecionar meu kit aqui antes que comece a partida, basicamente todo mundo vai selecionar um kit aqui de algum monstro que existe, o Minecraft vai ter que sair na porrada, eu tô no meu mapa aqui, que é o mapa da neve, brincadeiras à parte, eu não tenho nenhuma vantagem aqui, só que o meu é boneco de neve, então é, é meio que relacionado, a primeira habilidade dele com o botão direito é soltar essas bolinhas de neve, e antes de eu passar pro PVP frenético, não se esqueça de, se você gosta de minigames, já não se esquece aí do seu like, tá, que é muito importante, porque se eu não falar, vocês esquecem, né, é um caso, caso bem sério aí de amnésia, então, né, vai, ok, já que você já deu seu like, bora continuar, ai, opa, o que que, opa, vai, muito difícil mirar com esse botão direito aqui, Vocês viram ali a outra habilidade minha, que era essa daqui, no caso, né, que era de fazer o caminhozinho, que eu particularmente acho meio OP, particularmente é uma expressão muito tosca, né, mas enfim, particularmente, tá, parede, olha, quem sabe o youtuber que eu tô imitando sabe o particularmente, tá, enfim, bora lá, eita, o que que, o que que foi isso, tava me subindo aqui, então, né, Não, 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 tô com 3 vidas ainda, só que, ô, minera de diamante, bora minerar mentira, tá, vai, opa, galera, eu tava pensando em fazer alguns vídeos de outros jogos, e, só fazer, tipo, séries, sur, Agora, hoje eu tô demais, hein, só fazer, tipo, séries, survival, etc, de Minecraft aqui, não sei se vocês preferem minigames ou survival, deixa aí na descrição, ok, nos comentários, se você não sabe como comentar no YouTube, agora se mata, mentira, tem um botão aí, comentários, aí você clica em comentar, aí você pode usar seu comentário, tá, parei, tá, é, eita, O que tá acontecendo, bicho, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que que tá, pra quem não sabe quem usa a expressão, vocês tem que assistir o vídeo de HG, ok, vai ser um vídeo que vai tá aí no topo da descrição, vai ser o primeiro link da descrição, se o Diago se lembrar, e se ele não se lembrar, vocês vão ter que lembrar o Diago, ok, então, vê aí se tá o vídeo de HG aí que eu fiz na descrição, porque se não tiver, é, você tá perdendo uma grande chance, tá, Ah, só tá eu e essa bola gigante aqui? Ah sim, esse, esse cubo de, ah, é, eu ia falando, esse cubo de magma parece ser muito forte, cara, muito forte mesmo, tá, como é que eu não tô vendo um cubo de 10 metros, assim, de magma? Ah, 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 parece que o jogo, ah! Ele tem o super pulo Ah, cara Vai se ferrar, bicho Cadê minhas balinhas de neve, cara? Elas demoram um tanto assim pra ser Carregadas? É, todos estamos com lag aqui Eu tava vendo ali o lobby E os caras tão, tipo, esculachando Os carinha Ah, se matou sozinho Ah Já que ele renasceu Ali Opa, pera aí Não, isso me deu oito corações Ah não, mentira, minha vida Não tava cheia, né? Tá É assim, eu vou ver se ele consegue se matar Mais algumas vezes sozinho Porque esse cubo de magma Parece ser muito OP e ainda esse lag Não é favorável, né? Nem tranquilo Opa, vai Ué Vamos lá, vai Ué Esse minigame aqui eu tô jogando no Mineplex Só que vários outros servidores copiaram Ahem, ahem Digo, colocaram Implantaram Mais minigames É, na verdade esse minigame aqui Ele é inspirado no jogo Super Smash Bros Se você não sabia disso É porque você nunca jogou nada Você nunca viu nada da Nintendo Se você nunca Nunca ouviu falar de Super Smash Bros Então pesquisa aí Baixa o emulador E joga esse jogo, tá? É mais fácil eu me matar sozinho Do que eu matar esse cara, cara É impressionante Tá, vamos lá Opa Beleza Não Não Ah Ah, opa Ah, cara Por que que me deixaram lagar? Parabéns Você ganhou Ok, galera Bora lá Vamos aqui selecionar a nossa classe Que no caso eu quero ir de Enderman Enderman é aquela Eu comprei slime Ah não, slime já vem de graça Tá, Enderman é aquela classe Para os fugidores, tá? Se você tem Enderman É porque você foge Mas foge Para caramba Ok É, os carinhas saem Eu vou ter que reiniciar Ah Bem Bora lá 10 segundos Oh yeah Bora lá, galera Vai começar aqui Se nenhum estraga prazer Isso aí Ok, vai começar aqui O Enderman Ele é o mais Um dos mais Opa Cenário novo Oh yeah Queria que lançassem novas classes, cara Faz muito tempo que eles lançassem novas classes Para esse jogo Lembro que eu competia É Com Meus amigos E companhia limitada Para Ver quem era o melhor, né Isso daqui Ah, a gente pode Isso daqui, cara O que que tá havendo, cara? Que esse lag Caramba O que que é isso? Você vai me teleportar ali pro lado do carro Caramba Já vi Serveros melhores, hein Caraca Tô até dando umas voadinhas aqui de vez em quando Se eu cair na água é morte Também, né Fica difícil, né Ah Putz O que que houve, cara? Tá, eu até ia Ah, isso daqui é pra A gente tacar um foguete Pra onde a gente vai se teleportar Então Deixa eu tacar pra lá Eu Faz tempo que eu não jogo Até que eu tenho que reaprender aqui A jogar rapidamente De Enderman Só que enfim Bora lá Opa Opa Opa, que que foi isso, cara? Por que que aparecem uns peixes Muito loucos, né? Haha Sério Eu Passou mais estraga Prazeres do mundo Olha isso daqui Eu vou ficar aqui, correto? Não Tô mais Ah, tô aqui, né Tô aqui, né Tô aqui Opa 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 Ah Ó, legal você em teleporte Legal Você não pode me colocar aqui Hã? Você não pode me Dá pra Tá, eu tô segurando o bloco, né? Ah, mas eu não tô no shift Ah Tá, vamos segurar De bloco a quinta Vai É, tá mais lagado Que a mente Do soldado invernal No novo trailer Lá do Capitão América Tá É, enfim Bora Se teleportar Ah Ah, cara Daí fica difícil, né? O que houve, cara? Eu Eu não entendi Eu 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 não consegui compreender Abigo Enfim É Lag So much Lag Falei aqui no chat Lag So much Lag Eita Que que tá Vendo Cara Cês sabem, né? Eu juro pra vocês Que isso daqui Não é do meu computador Cara Eu juro Não é do meu computador Nem da minha internet, né? Pra ser mais óbvio Putz, cara Putz, putz Quero ver Só quero ver mesmo Tá, enfim Deixa eu me matar aqui Nossa Nossa, eu não sabia que dava pra se matar Assim Que horror Que depressivo Ok, então bora lá Ah É sério que eu me teleportei pro lado que eu já tava? Então vamos nos teleportar pra lá É Eu Ai, quase que eu caio Pera aqui GG Beleza Ok Agora a gente tem que localizar A Lula tá ali Tá aqui Mais um aqui Ah Ah, nossa Eu tenho que esperar recarregar pra pegar o bloco? Pensei que Só precisava esperar só pra Ah, cara Opa Dei dano Opa 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 Mamama Oi Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Não Estou Galera Pelo menos eu consegui É Acho que mostrar pra vocês o que é esse minigame Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal se não é inscrito Não saia do vídeo sem avaliar ele, ok? Avalie agora o vídeo O que você achou Comenta aí também É sempre bem-vindo, ok? E é sempre obrigatório Tem que comentar Senão teu dedo vai ganhar vídeo Tchau 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 Tchau